Olá, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo BiboLeon e estamos com mais um vídeo tutorial para o canal. Desde já, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para não perder vídeos novos. Então vamos que vamos ser mais delongas porque eu tô com solução. No vídeo de hoje eu vou passar umas dicas de headspin pra vocês. Lembrando, vai estar aqui o link na descrição desse vídeo, meu Instagram e o canal chamado Aleatórios Beat. Então chega lá e fortalece, porque eu tô com a meta lá que é o seguinte, se eu chegar a 100 inscritos lá no canal de lá, esse canal aqui eu vou trazer dois vídeos por semana. Fora que esse é o último tutorial nesse espaço que vocês estão vendo por enquanto. Vai ter um espaço muito massa agora que eu vou começar a fazer os tutoriais e eu espero que seja a partir de hoje. Mas vamos ser mais delongas para o tutorial do headspin. A primeira coisa que tu tem que saber é fazer o freeze de cabeça, que se chama head freeze, porque é cabeça, head e freeze que é congelar, certo? Tô falando isso aí, explica bem direitinho. E o head freeze, nada mais é que esse freeze aqui, eu vou dar uma dica aí de como faz ele. As duas mãos, essas duas mãos deste lado, encaixa aqui, encaixa o joelho e o outro vem, certo? Fica bem mais simples, encaixa um, encaixa o outro. Independente se tu faz com a esquerda primeiro ou com a direita, beleza? Tua cabeça vai doer um pouco aqui no centro, mas isso é natural. Você treina esse exercício aqui que ajuda bastante, tá vendo? Ó, tirar um. Aí tem esse aqui também, ó, quando você tá com nível mais avançado, que é de equilibrar. Por esse lado, aí vem pro outro. Equilibrando pro outro, certo? Até ficar leve. Depois que você ficar leve nesse freeze, que você sentir controle absoluto sobre ele, aí a gente vai pra parte importante, que é a parte da rotação. Olha, o celular chega a ficar assim quando eu fiz ali, rotação. Mas vamos lá. A rotação funciona da seguinte maneira. Primeiro você vai treinar, né, esse freeze bastante, pra com que sua cabeça fique confortável, porque dói bastante. E aqui, ó, você vai atingir esse nível aqui, ó. Se você gira pra direita, você vai fazer essa posição. Se você gira pra esquerda, é essa posição, beleza? Então, já de partida, a gente vai ao seguinte. Abre as duas pernas, certo? Se você quiser. E mantenha o controle aqui, ó. Faz esse exercício repetidas vezes. Beleza? Uma coisa que também dá equilíbrio, é o abdômen. A barriga. Quando você mantém assim, ó. Certo? Desse jeito aqui, ó. Você depois vai tirar, pra equilibrar. Certo? Então, após isso, pernas esticadas. Aqui a rotação. Chutou? Puxa. Aí você empurra aqui a cabeça. Fum. E aí o giro acontece. Certo? Toma cuidado. Toma cuidado. Se for girar, dá meia volta apenas. Se estiver doendo muito. Tipo, gira daqui pra cá. Dá meia volta só. Depois dá mais de meia volta. Entendeu? Vai por etapas. Até conseguir concluir o movimento. Não tenta fazer de uma vez só. Até porque pode lesionar teu pescoço. Tá? Tu ficar com o pescoço assim, ó. Sem poder virar de lado. Certo? Então vamos lá, como que interessa. Após isso, tu vai fazer essa rotação aí. A perna. Eu vou explicar pra vocês é melhor. E eu falando assim, é muito chato. A perna. Esquerda. Vai pra lá. E a direita desce. Vou girar pra direita, pra mostrar. E depois pra esquerda. Ó. Chutou? Foi. Certo? Mesma coisa. Pro outro lado. Chutou? Foi. Entendeu? É basicamente isso. Pra dar o giro de cabeça. E aí você treina. Um giro, para. Um giro, para. Um giro, para. Um giro, para. Isso vai te ajudar bastante. Quando você treina dessa maneira. O vento não tá colaborando. Mas é isso, galera. Esse é o tutorial do headspin, do giro de cabeça. Se você quiser fazer a drill. A única coisa que você precisa fazer é juntar as duas pernas assim, ó. Pra cima. Que elas vão te dar velocidade. Certo? Porque você vai tá cortando o vento, basicamente. O giro, basicamente, é o que é isso. É o que ele faz. Corta o vento. E aí te dá mais velocidade. Isso tanto pro giro de cabeça. Tanto pro Nine. Entre outros Power Movers. Se tu tem alguma dúvida. Comenta aqui abaixo. Deixa esse like. Compartilha com os amigos. Fortalece aí a cultura. Tamo junto. E se inscreve no canal lá. Aleatório os vídeos. Tá na descrição desse vídeo. E é isso aí, galera. Vamos lá pro próximo tutorial. Que vai ser no Local Massa. Paz a todos. Peace.